Tá vindo o Pajé por aí, tá vindo o Cunhamborã E o nosso final, Dino Porto Bilal Aí vem! E atenção, atenção galera Está comparação, a alegoria da Alcara no Turucu A Alcara é a nossa aldeia onde as tribos contam suas histórias mais parecidas Onde fazem a cerimônia de linhas de assalão e de batalha Onde homenageia os filhos dos nossos heróis E onde convive o aldeão comum dos seus heróis E aqui está, trazendo por um amigo, um conselho sensacional O Pajé, o Pajé do Pajé O Gio Tentão Aí vem ele O Pajé do Pajé Todos se preparando para o ritual da punificação do Pai Uaté A cabeça do inimigo Aí está o Pajé Valdir Santana E atenção, senhores jurados Atenção galera Vamos acender agora as pernas Vamos acender as pernas agora neste momento Para começá-los o grande ritual da noite de hoje Somos povos aí Ritual da punificação do Pai Uaté A cabeça do inimigo Quando chegavam na guerra Os munduruku traziam orgulhosos As cabeças dos inimigos Incertionados de sul Troféus Que as suas mulheres valentes Ajudaram a conquistar a sua grande batalha A aldeia recebe seus heróis E na Alcara A verá grande cerimônia Em sua homenagem As palestradas da aldeia São enfeitadas com cabeças humanas Alguns missionários São trazidos até Alcara Para ser desatibicados no ritual Quando o Pajé Faz a sua dança Oferecendo o sacrifício A Karu A Karu A Karu A Karu Serão decapitados De suas cabeças Juntamente com aquelas trazidas Do campo de covato Serão Univitadas Com a cerimônia Onde estão distribuídos Aqueles que trouxeram consigo O maior número de cabeças E aí está o Pajé Vai começar agora A cortar as cabeças Observem Estão cortando as cabeças Observem E o Pajé Começa a pegar as cabeças Que foram cortadas De outras tribos O Pajé pegou as cabeças E vai para o lugar De feitos do sul Do sul Do sul Aí está Aí está o sul Onde o Pajé Vai jogar As cabeças cortadas Aí está o sul O Pajé O Pajé Jogará as cabeças cortadas Da publicação O Pajé O Pajé Com o corrido Alí tem o Pajé A tua glória A sua glória Acabei despertada O Pajé Começa a fazer a sua Mônica Esse ritual O ritual sempre é o momento Épico do Pajé Na apresentação de cada Pajé Esse ritual Como é que você está vendo aí Esse momento do Caprichoso Isso é um momento muito especial É um momento muito especial Também Onde a galera Tanto do Garantido Que o Caprichoso Ficam aí esperando Aguardando Com muita ansiedade E agora o Pajé Está fazendo também Sua apresentação O Pajé 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 Já está há 12 anos No Boi Fazendo o ritual Pariuater Na verdade Não é o ritual Pariuateram Mas sim Pariuateram Que é apenas A modificação Pariuateram É quando As mulheres Desses guerreiros mortos São contemporadas Com um espírito Que demonstra aí Que elas Os tornaram viúvas Valdir Santana É uma das certezas De 10 Do Caprichoso Será do Mestre dos Pajés Valdir Santana Aqui no ensaio Oficial Do Caprichoso Na segunda-feira A impressão Que se tinha Que ele estava flutuando Do ensaio A impressão Que se tinha Que ele estava flutuando Que ele não estava Pesando Aí está cortando O ritual Da modificação E a gente continua aí Com os cortadores de cabeça Os cortadores de cabeça Os cortadores de cabeça Os cortadores de cabeça A dança da guerra Não venha como eu sou Os cortadores de cabeça Aí está Aí está Os cortadores de cabeça Item 18 Os cortadores de cabeça Os cortadores de cabeça Item 4 Fajé Item 12 Daqui a pouquinho Ele vem aqui em cima Dá um gol Com a sua toada Todos os cortadores de cabeça Todos os ciclos do Caprichoso Tem a sua toada Os cortadores de cabeça Aí vem os cortadores de cabeça Aí vem ele Os cortadores de cabeça Com certeza Quem torce pelo Caprichoso Quem vibra com o Caprichoso Sabe que um dos momentos Mais emocionantes Da apresentação Do Boi Azul e Branco É justamente Quando pisa na arena Quando evolui Aqui no praticável Valdir Santana É a toada do Pajé E a galera É isso que vai já já acontecer É a toada misterioso Curaca Que é a toada Do Pajé E essa é a toada Do Pajé Concorrendo ao item 12 Sério Pajé Aí está Valdir Santana Subindo na sua padrona Feiticeiro Homem sagrado Curaca Misterioso Curaca acabou de chegar Vem Montada em criatura Encantada Vem Vem Trazer Vem Fatura Mais Inortalidade Batilhão Sete Parcal Sete Trigos Sete Maravilha Ardem os aros em fogo E o futuro Sete Contigo Começa A dançar Anunciando Um novo povo O novo milênio Já comentou Esses pés Anunciando Com poder e Braz Desse Queria que você conferisse Para a gente O tempo De apresentação Do Caprichoso Caprichoso está com 2 horas e 28 minutos De apresentação Onde Parintins são exatos 23 horas e 37 minutos O que eu quero É E junto com eles Os povos do Vicente Clamaram Ticuna, ticuna, anjina, tateres, tateres, tupimambá, cariapó, caranjã, tachinauá